É isso aí pessoal, domingo 23 de dezembro de 2018, estou aqui em Santos, na ponta da praia, essa aqui toda a orla de Santos, e olha, detalhe aqui, luminária pendurada por um fio, literalmente por um fio mesmo, espero que as equipes de manutenção da prefeitura estejam atentas para lhe recolocar no lugar, porque senão vai ser um prejuízo tremendo, mas é uma cena muito vitoresca, provavelmente com o vento, ou a própria ação do mar, não sei. Chegando mais um navio no Porto de Santos, rumo ao Porto de Santos, notem ali a quantidade de containers, chegando a Santos, temos ali essa visão bem legal da ponta da praia, que é a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, e também o marco dos, em homenagem aos descobrimentos. Agora eu vim aqui para a ponta da praia, justamente para ver como ficaram as obras do deck do pescador, que houve uma reforma. Detalhe aqui também para as rochas, que marcam aqui o começo das barreiras criadas, depois elas vão submersas até o canal 6, até lá embaixo, para evitar a ressaca do mar, para não invadir aí as garagens dos prédios, as ruas, causando um tremendo prejuízo. Aqui, vamos acompanhando aqui, acompanhando o navio, chegando, indo em direção ao Porto, lembrando que esta aqui, essa entrada, ela é o caminho obrigatório de todos os navios que entram e saem do Porto de Santos. Então, é uma passagem obrigatória, inclusive os navios de cruzeiros, né? Ali tem o marco dos descobridores, em homenagem ao infante do Henriques, que foi um dos idealizadores, foi o idealizador, né, das partidas de Portugal para descobrir as novas terras. Então, fizeram o marco em homenagem a esse, vamos dizer assim, a essa figura ilustre portuguesa que justamente criou. E aqui também marca o primeiro porto da Capitania de São Vicente, que era aqui, a ponta da praia. Nós estamos em Santos hoje, né, mas não existia essa divisão urbana, né, Santos e São Vicente, né, porque o meio mesmo, a vila de São Vicente, talvez existisse, né, nos primeiros anos aí, era um povoado. Ali atrás temos o rebocador, que acompanha os navios do Porto, né, para seguir aí a entrada e saída, com segurança, sem precisar acompanhar um desses, na ida e na volta, para evitar que haja choque. Olha quanta gente aqui. E vamos ver como é que ficou, como é que ficaram as obras do deck do pescador. Lembrando que eu vim aqui algumas semanas, né, e... As obras estavam bem atrasadas, mas finalmente estão prontas. Como eu, como vocês podem ver ali, não foi uma obra não reconstruir o deck do pescador como era antes, né, apenas reurbanizaram, né, o que restou, porque o deck justamente ele foi destruído por conta da ressaca das marés. Né, então, ele foi destruído, e aí, parcialmente destruído, né, a parte, principalmente a parte mais ao mar, o navio continua indo embora lá, e vamos entrar aqui, no deck do pescador, lembrando que fica em frente ao museu de pesca, que é um importante ponto turístico de Santos. E aí, você vê muita coisa relacionada à pesca, inclusive, lá em cima, olha, não tem que puxar, mas eu não sei se você vai dar para pegar. Mas lá em cima existe uma oçada de baleia, não dá para ver daqui, né, gigante. Isso é isso que quando a gente é criança, quando eu era criança, eu vim numa excursão com a escola, eu era pequenininho, claro, então você se depara com uma baita de moçada de baleia, é algo assim estarrecedor. Tá aqui, ó, deck do pescador, a frente aqui, aparentemente, não mudou nada, provavelmente só foi uma reforma. Vamos dar uma olhada aqui. É, como vocês podem ver, simplesmente é o que a gente já tinha antes, né, que eu já vi antes da reforma, apenas colocaram aí a grade ali, né, porque antes do que acontece a plataforma, a gente ia para lá ou para cá, lá na ponta. Mas, como sempre, né, a falta do dinheiro, dos recursos públicos, simplesmente a reforma que foi apenas colocar essa grade aqui, que já devia existir, né, e nada além do que a gente já conhecia aqui. Mas não vamos reclamar, porque pelo menos existe esse trechinho aqui. quem sabe no futuro alguém possa... Quem sabe no futuro o deck possa ser reconstruído de fato, né, não apenas... Eu, sinceramente, eu não vi nenhuma reforma aqui, olha. Não vi, ficou meses fechado aí, mas eu não vi nada demais. Vou ser bem sincero. Isso aqui já existia, já existia. Mas tudo bem. Você, o mal-humorado, né, que vai sempre reclamar das coisas, mas eu ser bem sincero. O que a gente esperava mesmo é que fosse para os nossos turistas. Mas ainda assim, é um ponto turístico muito legal, porque a pessoa vai pertinho aqui, né, nas ondas do mar aqui, né, inclusive de vez em quando aparecem umas cartarugas, exatamente, na casa da marinha, enfim, o mal-humorado pitando, entrando no porto. E é isso aí. Opa! Tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Josué. Josué! Josué está pescando aí, Josué. E aí, o que você achou da reforma do deck do pescador aí? Tem condições, né? É, né? É, né? É, né? Total descaso, né? É... Pô, Josué, você acompanha então? Claro, com certeza. Olha só que legal, hein? É inscrito no seu canal. Que surpresa bacana. Pô, legal. Olha aí, tá vendo? É, o Josué também que, ele literalmente pesca aqui, né? Então, ele é um usuário, ele pode falar com certeza muito mais do que eu, né? Mas, a gente esperava uma reforma total, né? Com certeza. Agora, descarta para quem não é enorme, né? É. Então, mas, é isso aí. Se é o que temos para o momento, vamos seguir em frente aí. Por sempre, aqui uma próxima, né? Exista uma próxima etapa aí, melhor aí, da cidade de Santos, para que possa ser feita a reconstrução, de fato, do Deque do Pescador. Legal. É isso aí, pessoal. Neste domingo, 23 de dezembro de 2018. Obrigado, Josué. Obrigado. Olha aí, pessoal. Feliz Natal. Tá vendo, pessoal? A gente sempre acaba encontrando alguém que acompanha aqui, casualmente, o canal aqui. Fico muito feliz aí. Grande abraço e até a próxima.